Novena a Santa Catarina de Alexandria, segundo dia. Ó Deus nosso Pai, vós quereis que bendigamos e glorifiquemos vossos santos com os quais cheios de clemência e de amor repartistes os tesouros de vossa bondade e misericórdia. Humildes e confiantes, estamos em vossa presença e durante esta novena em honra de Santa Catarina nós vos pedimos a graça, faça o seu pedido. Dai-nos também a graça de vivermos de acordo com vossa vontade. Livrai-nos de todo o pecado e tornai-nos zelosos na prática do bem. Permanecei conosco em todas as tentações e recebei favoravelmente nossos pedidos durante esta novena. Corajosa Virgem Santa Catarina, que generosamente suportastes sofrimentos e afrontas com firmeza e por amor a Cristo, pede a Deus por nós, a fim de que recebamos com fé as provações de toda sorte que nos acontecerem, para que nossa fé seja purificada. Amém. Rogai por nós, Santa Catarina, a fim de obtermos o verdadeiro Espírito de Jesus Cristo. Ó Deus, que entre outros milagres de vosso poder, destes a Santa Catarina, a glória do martírio, Concedei-nos propício que, por sua intercessão, caminhemos para vós segundo seu exemplo de amor e fidelidade. Amém.